Preciso de Tua Graça Faz em mim a Tua obra, renova o meu viver, meu viver, preciso de Tua Graça, Senhor, ó, dá-me Teu Espírito de amor E faz em mim a Tua obra, renova o meu viver, meu viver, derrama as Tuas bênçãos, Senhor Envia-me Teu fogo abrazador Em Ti eu quero ser um novo ser, um novo ser, Jesus Preciso de Tua Graça, Senhor, ó, dá-me Teu Espírito de amor E faz em mim a Tua obra, renova o meu viver, meu viver, derrama as Tuas bênçãos, Senhor Envia-me Teu fogo abrazador Em Ti eu quero ser um novo ser, um novo ser Derrama as Tuas bênçãos, Senhor Envia-me Teu fogo abrazador Em Ti eu quero ser um novo ser, um novo ser, Jesus 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 Derrama as tuas bênçãos, Senhor Envia-me teu fogo, abraça a dor Em ti eu quero ser um novo ser Um novo ser Derrama as tuas bênçãos, Senhor Envia-me teu fogo, abraça a dor Em ti eu quero ser um novo ser Um novo ser Jesus Um novo ser Amém 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 Amém